Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra continuação, mano Hashtag 6, mano, Mortal Kombat é a primeira série que eu tô super hypado em trazer ela literalmente completa Talvez seja a primeira do canal, mano, então deixa muito like, apoia essa série aí E gente, obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Lembrando que a gente tem parceiros aqui como a DAS, a ROX E hoje eu vim falar também da Nerd ao Cubo, mano, que é o serviço de assinatura mais nerd, mais geek do Brasil Usando o cupomzinho Rafa Nunes você garante 30 reais na sua primeira assinatura E mano, tá vendo essas decorações aqui atrás dos bonequinhos? Mano, é tudo da Nerd ao Cubo, eu fiz uns vídeos aí no canal também, tem uma playlist exclusiva da Nerd ao Cubo Então não esquece, cupomzinho Rafa Nunes, 30 reais na sua primeira assinatura Dito isso, mano, vamos voltar pra gameplay aqui, lembrando, modo história é literalmente de onde a gente parou Quando tem as catcines eu não deixo aqui a minha voz, eu não me atrapalho Mas eu só volto quando tem literalmente a gameplay, tá? Então, bora lá Quem é você? Impossível Teu reino e seu clã têm muito em comum Ambos sofremos com Liu Kang e a tirania dele Após dominar o plano terreno, você estará livre para tornar os Lin Kuei naquilo que você desejar Ihan, não escute Precisamos detê-los, não... Silêncio, Kuai Liang Mas, irmão... Obedeça ao Crão Mestre Acha que vence a guerra Os saca-almas são letais, mas não o suficiente Você só pensa isso porque não entende o real propósito deles Elabore O Imperador Yin construiu esta fortaleza em um período turbulento do plano terreno Havia inimigos em todos os lados Ele montou um exército para proteger o Império E um segundo para proteger a si próprio no além Este é o exército do Dragão de Yin Impressionante Mas a aula de história tem algum propósito? Estas estátuas foram construídas e encantadas pelos maiores magos da corte do Imperador São animadas por fragmentos de almas Uma vez vivas, lutam sem cansar Sem nenhum remorso ou pena Como um aliado, você vai poder comandar vários batalhões Poucos no plano terreno poderiam resistir a Lin Kuei Dihun Como se atreve? O pai se reviraria no túmulo se visse isso Era um velho tolo e caduco Foi uma bênção ele sofrer aquele acidente Eu tive razão em deixá-lo morrer Deixá-lo morrer? Você disse que tem que eu salvá-lo Mentir Você não conseguia e ainda não consegue encarar a verdade Nosso pai condenou os Lin Kuei à mediocridade Agora conquistaremos a glória O que será? Que será? O que será? O que será? Ele é muito espirituoso Vai ficar tagarelando ou fazer algo útil Esse ser terreno tem que ser neutralizado Caraca, moleque O Scorpion meteu-lhe porrada Acorrentado, gente Então vamos meter-lhe porrada no Shao Kahn General Kahn General Shao, né? Caraca, foi salvo pelo... Toma ali Caralho Caraca, mano Ele vira o lado Eu tenho um espírito do fogo ao meu lado Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque Nossa, delícia Nenhum de vocês está apto a isso Não deixem o Kua Eliang escapar Caraca, moleque Caraca, moleque Caraca, moleque O que é isso? Poluentes impactam a eficácia. Como cracas no casco de um navio, só criam o arrasto e o desaceleram. Entendi. Você recusou a oferta de Shamsung. Presumo que o seu irmão a aceitou. O feiticeiro convenceu a abandonar o juramento. Ele sabe ser convincente. Galerinha, vai começar mais uma luta. Então, Scorpion vs Rain. E eu queria dizer para vocês, usarem o cupomzinho Rafa Nunes e garantirem 15% em todo o site da Rocks. Mano, primeiro energético em pó e o melhor do Brasil. Você está esperando o que? Experimenta aí depois. Me agradece. Beleza? Dito isso, vamos para a gameplay aqui. Cara, e comenta o que você está achando, mano. Cara, pior que é o meu inimigo natural, né? É a água. O ego... Olha aí, ó. É o fogo do game. É o fogo do game. Isso é maluco, mano. Aqui é Scorpion. Caraca. Tomei, tomei. Vamos ver então o Fatal Brow. Nossa Senhora. Ganhei, papai. Nem acredito. Ganhei, papai. Nem acredito. Calma lá. Carregando. Eu espero. Pequeno erro na Matrix, talvez. Será que crashou, moleque? Ih, meu povo. O equívoco é seu, exoterrano. O que você fez? Test your might. Ah, não deu. Ainda não terminei Por me queimar, você vai queimar no... Caraca, assim o Rav ficou com a cara como ele é. Acho legal essas variações, tá ligado? A gente viu o Rav com uma carinha bonitinha. O espírito do fogo. Caraca mano, eu peguei o cara literalmente pra usar ele de... Nossa! Não, 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 não! Consegui escapar. Nossa senhora, ele vomita sangue em mim. Mas enfim, ganhamos né mano, isso que importa. Por que varei o resto de você? Cara, eu adorei esse negócio aqui. Toma ali! Ah, esse golpe do Rav... Não, não, não! Vai dar ruim. Já era. Tomei né? Uh! Perninha dobrou. Cabeçada, sofreu, sofreu... Caraca mano! Cara, só um peido! Aí papai, ganhamos! A chama de um Lin Kuei não se apaga facilmente. Espalhem-se! Temos que encontrá-lo! O que houve? Onde estava Han? Ele nos traiu. Estamos todos em perigo. Deixou o pai morrer. Abandonou o plano terreno. Abriu mão da sanidade. Sabia que o Bi-Han estava frustrado. Mas nunca achei que ele poderia perder a ração assim. Não podemos deixar a corrupção se espalhar. Não importa como, eu te ajudarei. Obrigado. Não temos o mesmo sangue. Mas nós somos irmãos. Seus juramentos não têm valor! Seu dever é seguir minhas ordens. Não quando você trai os princípios Lin Kuei. Não vamos sacrificá-los para servir a sua ambição. Não. 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 Não! Uai Liang! Se afaste! Essa luta é Minha! Chega disso, irmão Aceite o futuro Não vou participar disso Caraca, mano, a briga do Sub-Zero e do Scorpion Tá épica, mano Quem esperaria isso, moleque? Get over here, moleque Toma ali Toma ali Desenvolvou mesmo o Sub-Zero Caraca, tomei, hein Caraca, ele meio que ganhou uma Uma armadura de De Xelo Cara, é muito bom Toma, você vai queimar Ai, papai Nossa Senhora Você não é mais meu grão-mestre O que você está fazendo? Quando expulsarem ele Você não vai virar grão-mestre? Você esqueceu de Cyrax e Sector A lealdade deles a Bihan é absoluta Eles aceitarão a corrupção Ao invés de me seguir Temos que traçar um novo curso Um que honre o legado do nosso pai E que sirva ao plano terreno Ajude-me Não podemos deixá-lo aqui Para ajudar o Shang Tsung Como você conseguiu isso, Feiticeiro? A sua chegada é muito oportuna, Geras O que descobriu? Investiguei Shang Tsung no primeiro encontro dele com a benfeitura E fiz uma importante descoberta A essência vital dela Os cristais do tempo que a compõem Não pertencem a essa linha do tempo Não é desta linha? Como alguém de uma linha do tempo anterior Poderia entrar nesta? Isso não pode acontecer Se não pode acontecer Então o que aconteceu? Não há mais linhas do tempo Além das que vieram antes As evidências apontam a existência De uma segunda linha do tempo Que seria concomitante a nossa Duas linhas do tempo Lado a lado Avançando simultaneamente? Nem em um bilhão de vidas Eu havia visto isso Mas isso não implica Que a outra linha do tempo Não seja real Não há dúvida de que A benfeitora de Shang Tsung Veio de lá E quem é ela? Por que está aqui? De onde ela veio? São perguntas que precisamos responder Mas não agora Enquanto somos atacados Eu falarei com a Sindel Vou convencê-la a deixar o plano terreno Mostrando como a história está sendo manipulada Você precisará revelar a ela Que no passado você foi guardião do tempo A situação não me dá outra escolha Preciso da sua ajuda Geras Para provar minhas alegações A Imperatriz Enfim galera Espera aí Esse episódio vai ser um pouquinho mais rápido Vocês viram aí que a gente acabou Um capítulo e começou o outro Mas então vamos encerrar por aqui Deixa eu voltar aqui a tela ceia Meu Deus do céu Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Obviamente mano Se está curtindo Deixa aquele like gostoso para a gente Lembrando Cuponzinho da ROX Energy É só botar Rafa Nunes E garante 15% Em tudo que tu pegar No site da ROX Inclusive tem Sabor do mês de promoção É isso então Deixa o like Valeu E gente Bora maratonar Que tem muito vídeo aqui no canal Valeu paluzi Fui